Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos! Esse é o primeiro vídeo aqui do ano, aqui no meu canal e eu quero mostrar para vocês aqui essas bonitas mudas desse cacto, vou fazer o replante delas. Gente, quantas bonitinhas, né? Esse cacto lindo, maravilhinho, eu comprei ele, já mostrei para vocês aí um vídeo no canal. Eu replantei, começando o ano aqui com replante e olha só aí, minha gente, como ele está bonitão, lindão. Desde já quero desejar para você um feliz ano novo, com muita paz, com muita saúde, que Deus te abençoe sempre, gratidão a Deus, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado e pela graça e misericórdia do Senhor estamos aqui de pé em mais um ano. Então, feliz 2024 para você! E olha só aí esse lindão, já fiz o replante, gente, dele aqui. Ele é lindo, maravilhindo! Olha que perfeito, né? Vou pegar aqui os vasinhos para mostrar para vocês, onde eu vou plantar aí as mudinhas dele. Olha só, gente, vou plantar nesses vasinhos, tem mais ali, vou fazer furos nele e plantar essas mudinhas maravilhosas. Então, olha só que lindo, né? Já, já eu volto aí para mostrar para você elas já plantadinhas. E é isso, minha gente, Deus é bom o tempo todo, gratidão. Olha, gente, já replantei aí as mudinhas e trouxe também o cacto maior, né? Olha só que lindo! Aqui para este espaço, este espaço aqui onde tem um banquinho, este banco encontramos no lixo e reaproveitamos ele. Hoje ele é o suporte aqui para as plantas e sempre estou aí mudando plantas de lugar. E hoje quem chegou para ficar aqui foi esse lindão, esse cacto maravilhoso, ó, ao lado dessa jade e ao lado da minha eufóbia linda ali. E olha só os vasinhos onde estão! Maravilhindo, né, gente? Então reaproveitando tudo, transformando em vasos sempre! Gente, que Deus abençoe a todos nós, né? Com muita saúde nesse ano. Que o Senhor assim conceda o desejo do nosso coração, segundo a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E esse ano que se indicia, que o Senhor assim conceda todas as bênçãos para nós. Mas de acordo com o que o Senhor quer e não a nossa vontade, né, gente? Então, minha gente, quero deixar também o versículo para a meditação de todos nós, que encontra-se no livro de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, que diz Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu? Isso ou glória? Palavra do Senhor, gente, devemos meditar sempre, né? Tem um ditado popular, pessoal, que fala, né? Que para tudo, é que existe, né? Um jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. É, gente, nós realmente não conseguimos parar a morte. Mas aquele que crê em Jesus sabe que a vida terrena é uma preparação para a eternidade. Para uma vida eterna ao lado de Jesus. Sem sofrimento, sem dor, sem preocupações. Então, para que possamos alcançar uma vida eterna com Cristo, é aceitar a Ele e aceitar as vontades dEle, vivenciando apenas aquilo que Ele quer para nós, e não a nossa vontade. Então, que você busque fazer a vontade do Senhor nesse ano que se inicia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Feliz 2024 para você. Fica com Deus. Gratidão, gratidão sempre, sempre. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.